Essa é a feira dos meus sonhos, olhem. Como é que chama aqui, amor? É Campo de Fiore. Campo de Fiore. Aqui se tem toda a magia para fazer macarrão italiano. Todos os tipos de macarrões, temperos, se você quer fazer carbonada com tempero, se você quer fazer alpesco. E olha esse restaurante aqui. O dono mora lá em cima. O dono mora lá em cima? Mora lá em cima. Tem sangria. É um ambiente de festa aqui. O tempo todo é festa. E aqui tem uma fonte que você pode beber. Olha o homem levando morango, meu Deus. Eles vão passear e levam uma sacola de morango. Graças não. A senhora está com vontade? Não, eu queria que eu fosse... Continua a falar. E aqui tem todos os legumes italianos. Ali aquela moça mal-humorada que está de costas. A banana aqui custa quanto euro? Dois euros o quilo. Olha esse parmesão. Parmesão aqui, olha. Dezessete euros o quilo. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Esse custou-se você de dois centavos. Deu, dois. Olha a rúcula como é que está. Ela é mais fininha. Olha. É uma delícia essa rúcula. O pesto e a companhia. A carne está enlouquecida aqui. smashedada que está enlouquecida aqui. E aí é o campeão. O campeão anão? O campeão. E olha as fagiolini, que é o que eles mais... Você come muito aqui fagiolini. Olha como eles são, deliciosos. Fagiolini. Graças. Quer mais tempero? É, esse aqui dentro do seu casa. Esse aqui é fagiolini. Agora já temos um celho, Mattie. Esse é fagiolini. Esse aqui, ó. Isso aqui, ó. O latino de limoncello... Compre lá do lado de cá. Com o presente da prassada. E até toda o baccarona. Tem toda a maccarona. E os molhos prontos. Tudo de maquerone com os molhos prontos. Bom dia, prego senhor. Bom dia, bom dia. E parte da feira é comida e parte da feira é roupa. É roupa usada e roupa usada. Vamos dar uma voltinha aqui? Olha esse macarrão aqui. A mira, essa aqui é uma ampulha de espadeda. Ah. Aqui é o paraíso de Karen, isto. Olha lá o... Pimentita, ó. Não quer comprar uma pimentita dessa para levar? Quero comprar tudo. Quero levar a feira inteira para a minha casa. E esse macarrão gravatinho amarelo e preto? Esse... Não. Não quer comprar pimentinha para você levar? Não quero, quero levar tudo. E o tomate seco que a gente inventou agora, pô? Demais, né? É uma estalto. Vamos dar uma volta nessa estalto. Aquele montiela que se vende como se fosse na feira. Isso é caríssimo no Brasil. Limontiela. Eu quero mais frutas. A gente compra outra. Aqui tem uma estátua de costas que eu não sei quem está do outro lado. Vamos olhar. Vamos olhar por aqui. Mais frutas. Morango. Pronto, acabou a minha imagem. Não, olha isso aqui que eles estão vendendo. Uma salada de pimenta. Ah não, Renato. Olha só que delícia. Blackberry. Isso aqui tinha muito na Alemanha. Que é a Stahreben, que eu não sei como é que chama. Nunca vi em lugar nenhum. Aqui a gente experimenta uma cereja. Não. Como assim que a mãe está vendendo? Liches. Liches? Liches. Ah, é só conosco aí na Alemanha. Sim. Sim. Vamos levar a cereja? Troدة. Deixe. Não tem mais o preço da noção. Essa aqui é a meche. Ah. Que é o preço da noção e que vai para o resto? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Vim, não. 10 euros o quilo. Ah, e esse aqui é uma delícia. Você não queria uma documentação? Olha, olha que delícia. Minestrone, saladinha já prontinha. Eu quero. E o espinafre, delicioso, fresquinho. E o homem, o que ele está fazendo lá? Está escolhendo lá? É, mas faze. E o que ele está? O que é escrito na Itália? O que é isso? 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 Ok? Bom dia! O que é isso? Está olhando o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é incrível? É incrível? O que é incrível? O que é incrível? É puro a tua casa, porque eu já... Comprimente o ao 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 ao? É porque eu as fãs... com a minha mãe... Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! eu ia falar da raiva brasileira aqui tem uma salada de frutas aí amor aqui os canteiros aqui a venda amor queria uma saladinha de fruta dessa você não gostaria uma saladinha dessa vamos olhar as flores Karim 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 Fiori! As máquinas de café, vou mostrar aquela... Capitão. Só pra ficar com vontade? Aquela máquina de Capitão. Aperta? Isso do Brasil, custo dobro. Vou fazer uma panorâmica aqui. Vou dar uma panora. Está reclamando aqui dentro daquele peito. Cara, vamos ver. Vou tirar uma panora pro monitor. Pé dele. É a panora pro ar. Onde está ela? virar de costas. Paraíso e tomate. Olhos, cimini, fiores. E por aqui encerramos esta... Ah, que delícia! Adios, até já!